Até o estúdio, tá? Muito obrigada, Foto 21, a nossa publi agora, tá? É verdade. Foto 21, o que que é? O lugar é que tem todos os estúdios, o andar inteiro. Tem estúdio pra foto, tem estúdio pra... A gente tá nem pagando, vocês ganharam permuta aí. Não, amor, a gente tá pagando. Mas eles salvaram, porque foi do dia pra noite. A gente teve um B.O. com a equipe anterior. Sei. Deixaram nós na mão. Ah, eu vi um babado assim. É, esse babado que rolou no internet. Sabia que eu não sabia que você era... Como que fala? Braba. Braba, eu não sabia que você era barraqueira, não. Sou. Virei meme, acordei com eu virando meme. Gente, mas é ótimo seu barraco. É, eu adorei. Eu fui fina no meu barraco, Sabrina. Fina, mas como que você fez? Você fez como que foi? Eu só falei, eu tô tentando ser profissional, mas assim não vai dar. Quando desligaram a câmera ao vivo. Não, também que não tô desligando não, Itália. Minhas horas ficam extremamente... Uma situação extremamente constrangedora, você ficou como? Não, porque assim... Ficou meio que o Tucano embaixo da mesa, Sabrina, não conseguia divorçar. Eu também estava bebendo no dia, tal. E eu não conseguia não olhar. A Tata conseguia. Eu não conseguia. Eu olhava a movimentação por trás das câmeras. E eu aqui, ó, quieta, tipo, em choque. E eu só, tipo, cutucando a Tata. E a Tata, tipo, cara... Eu fingi que eu nem conhecia a Tata nessa hora. Eu nem curti nada disso. Eu não quero confusão pro meu lado. Não, eu tenho confusão, mas não tem confusão nenhuma. Tem mesmo. Não tem, não teve. É porque a equipe mesmo que causou com nós. É, não, é que o povo já cai pra Virgínia e pra Camila. Falo mesmo. Falo noves, não tem nada a ver. É com a equipe mesmo. Eu nunca teve. Nossa, nossa coisa. E aí, o que aconteceu? A gente veio pra cá. E eles salvaram a nossa vida, entendeu? Entendi. Que a gente veio pra cá do dia pra noite. De dia pra noite, literalmente, praticamente. É, foi na madrugada que a gente fez a mudança. Aí o que aconteceu? Tinha uma luz ali. A gente tentou botar a luz pro convidado. Entendi. Entendeu? Só que a Bruna ficava dando reflexo nela. Ah, com o perninho. Porque nós somos em duas desse lado. É, verdade. Entendeu? Mas você tá maravilhosa. Finge que eu entendi. Faz assim, ó. No nosso novo... Você vai lá. Você vai de novo. Com as luzes top. Lá vai tá chique. Dá pra levar satico? Quando vocês se mudam? Quando vai ser a mudança? Quando vai ser o... Semana que vem já. A mudança. Não, aí o primeiro episódio de janeiro. Às vezes vocês não te falaram, mas é Natal. É, a gente tá trabalhando até Natal. A gente tem essa agenda. Cara, semana que vem é Natal mesmo. É Natal, gente. É um ano que acabou. Que desespero, né? Pois é. Nossa, povo tá ansioso esse ano, né? Tem público pra entregar até dia 23? Tem público pra entregar até dia 23? Eu também. Isso não é tempo pra entregar até dia 25, né? Olha aqui. A gente vai pro próximo estúdio, aí lá vai ser mais espaçoso e tal. Aí você pode ir lá de novo, entendeu? Então, mandar satico. Eu vou, eu vou sim. Agora, no outro estúdio... E vocês voltam a gravar quando? Como vai ser a estreia? Como vai ser a estreia? A gente volta a gravar dia... Doze ou onze? Onze. Onze de janeiro. E vocês vão voltar, qual é a novidade que vocês estavam falando aí, que eu não entendi direito? Porque vai ter novidade? Não é o novo? Ah, o estúdio novo, o cenário um pouco novo, um tiazinha a mais. Vocês estão com tudo, né? Aí é tudo nosso. E todo dia rala um merchan aqui, que eu já percebi. Com a graça dos melhores. Todo dia tem um merchan aqui. Entendeu? Vocês estão... Inclusive, a gente tá renovando o Brahma agora. A gente acabou de... A gente tem faltamento. Acabou de entrar um maninho aqui, ó. Fechou o Brahma, o Ninho? Ela tá fazendo igual você, que foi lá no Pânico, indo, só indo. Ela tá jogando aqui pro universo. Você jogava no ar, ia pro universo. Elas falaram que elas não viram um ano inteiro de brahmosidade. Cremosidade, brahmosidade. Elas não viram um ano inteiro. Um ano inteiro. Se fechar, a gente vem. Com o look do Réveillon. Cremosidade. Agora vai fechar, quero só ver. Arruma look pra vir todo dia assim. Cremosidade, brahmosidade. Impressão, stylist. É difícil a agenda dele, mas também é difícil que a minha agenda dele. Tchau. Tchau.